É bom mesmo denunciar, porque às vezes a sensação que se tem é Ah, eu se for denunciar, vou piorar a relação e eu estava aqui a falar de um assunto que também é verdade que muita mulher tem receio e quer viver a violência para proteger os filhos, porque depois tem filho, como vai recomeçar, já tem cinco filhos, já tem quatro filhos. Eu costumo sempre aconselhar que quando se denuncia um determinado o fato, as instituições vocacionadas para auxiliar as pessoas, para combater, porque também tem até instituições para combater, para prevenir, para os centros de aconselhamento do Mais Fama, que é o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, os da OMA, daqui a pouco a doutora Idalinda já entra e também vai dizer, não estão só aí para poder, tipo, prender as pessoas, estragar o lar e não sei. Não, mas também podem trabalhar com esse casal, não é? Ir aconselhando, ir fazendo mesmo um acompanhamento psicológico, pode ser que haja problemas com aquele casal e com isso muitas vezes essa violência pode terminar. O incorreto é mesmo ficar naquela de que não pode porque vai não vai recomeçar ou porque então se for, ele vai voltar a bater ou não sei o que, não. Para este caso em concreto, eu aconselho, eu depois vou deixar o meu contato aqui à rádio, não é? Que é para... Nestes casos, pode ligar para esse contato, esse contato é de uma área que eu atualmente dirijo e que está vocacionada mesmo para o combate destes casos, não é? E pode fazer a queixa neste sítio, assim como pode dirigir-se a qualquer esquadra policial. Você está na Platina!